Oi turminha, tudo bom com vocês? Me diz uma coisa, quem aí já sabe contar? Hoje nós vamos aprender através de uma atividade muito legal que eu trouxe, os numerais e as suas quantidades. E sabe quem vai nos ajudar na atividade de hoje? Os potinhos mágicos do Mickey. Estão curiosos para ver como essa atividade funciona? Fiquem ligadinhos aí então. Olha, e aqui está o potinho mágico que o Mickey nos emprestou. Para realizar essa atividade nós vamos precisar apenas de um potinho como esse, mas pode ser um copinho comum. Um cartãozinho onde iremos escrever os numerais e feijãozinhos. Bom, e como funciona essa atividade? Nós iremos colocar a quantidade de feijões dentro do potinho correspondente ao numeral que está escrito no cartão, por exemplo. Nesse primeiro cartão eu tenho o número 1. Então qual a quantidade de feijãozinhos que eu vou colocar no potinho mágico do Mickey? Um feijãozinho. No próximo cartãozinho eu tenho a quantidade, o numeral 2. Então qual a quantidade de feijãozinhos que eu vou colocar no potinho mágico do Mickey? Um feijãozinho. Dois feijãozinhos. No próximo cartãozinho eu tenho o numeral 3. Então qual a quantidade de feijãozinhos que eu vou colocar no potinho mágico do Mickey? Um feijãozinho. Dois feijãozinhos. Três feijãozinhos. No próximo cartãozinho eu tenho o numeral 4. Então quantos feijãozinhos que eu vou colocar no potinho mágico do Mickey? Um feijãozinho. Dois. Três. Quatro. E no próximo cartãozinho eu tenho o numeral 5. Que corresponde a quantidade de 5 feijãozinhos. Então quantos feijãozinhos eu irei colocar no numeral 5? Um. Dois. Três. Quatro. Cinco feijãozinhos. Bom, e assim vocês vão preenchendo os potinhos de acordo com os numerais. Até chegar no numeral 10. Bom, agora que colocamos a quantidade indicada em cada potinho mágico do Mickey, eu quero saber de vocês. Qual desses potinhos tem a maior quantidade de feijãozinhos? Lembrando que cada potinho tem a quantidade indicada no numeral. O primeiro potinho tem quantos feijãozinhos? Um. O segundo potinho tem quantos feijãozinhos? Dois. E assim sucessivamente. Cada potinho tem a quantidade indicada no numeral. Qual desses potinhos tem a maior quantidade, tem mais feijãozinhos? Ou seja, tem menos feijãozinhos? Ou seja, tem menos feijãozinhos? Isso mesmo, acertou quem disse o numeral 5. O potinho mágico do numeral 5. Ele é o que tem a maior quantidade, afinal, ele tem 5 feijãozinhos. Agora, qual desses potinhos mágicos do Mickey tem a menor quantidade? Ou seja, tem menos feijãozinhos? Isso mesmo, acertou quem falou o numeral 1. O primeiro potinho mágico, afinal, ele só tem 1 feijãozinho. E para a próxima atividade, eu tenho dois grupos de automóveis. O grupo dos carros e o grupo das portas. E nós vamos juntos descobrir qual desses grupos possui a maior e a menor quantidade de automóveis. Estão curiosos? Então vem comigo. Para o segundo momento da nossa atividade, nós temos aqui dois grupos de automóveis. O primeiro grupo é o grupo dos carros. Este grupo contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carros. O segundo grupo é o grupo das motos. Esse grupo contém 1, 2, 3, 4, 5 motos. Qual desses grupos possui mais automóveis? O grupo das motos ou o grupo dos carros? Acertou quem falou o grupo dos carros. Os carros possuem a quantidade de 7 automóveis. E o tempo ponente de treco contém. Foi o grupo dos carros. Obrigado.